Nos últimos dias, a tosse é o som que mais se escuta nos lugares que tem atendimento médico em Goiânia. A Nilza está gripada desde domingo. Lá na casa dela está todo mundo igual. É a segunda vez que ela está no cais do setor Urias Magalhães tentando fazer um exame. Eu consultei antes de ontem, né? Aí eu fui tirar sangue antes de ontem, à noite, mas aí não tinha o reagente, aí voltei hoje. O que você está sentindo? Ah, tudo quanto é sintoma ruim. Tosse, espirro, assim, dá aquela moleza na gente, né? Fraqueza. Então, assim, essa gripe aí não está moleza não, ela está para acabar. Outra preocupação é a dengue. E teve gente que mesmo com os sintomas da doença, deixou o cais sem ser atendido. Falaram para a gente que só atende em casa de... se estiver com febre, né? Minha filha não está com febre porque a gente deu de pirona para ela na madrugada. Aí fica difícil, né? Vou ter que caçar outra unidade aí. E nisso vai peregrinando, né? Pois é, vamos andando. Vamos rodar a Goiânia inteira aí agora. O atendimento pediátrico está entre os mais requisitados. E para ter uma avaliação de um pediatra, a Terezinha dormiu com a filha no Cais Campinas. Ela está desde segunda-feira à noite tentando ser atendida. Ela está vomitando, dor de cabeça e dor na junta. Mesmo com quase 40 graus de febre, eles não atendem ela. Os sintomas entre as crianças estão bem parecidos. Febre, bônus e tosse. Tossindo, febre... E Deus dá as três e meia da manhã também que a gente está aqui e não está entendido. Mas é uma virose, só pode. Porque as crianças estão tudo, a maioria, os sintomas são todos os mesmos, né? Tosse, febre, dor de garganta. Em Goiânia, as crianças estão sendo atendidas no Cais de Campinas, Cais Chacra do Governador e no Itaipu. Em Aparecida de Goiânia, o atendimento pediátrico também está acontecendo aqui no Cais Nova Era. Isso aqui é a fila que as pessoas precisam enfrentar para o primeiro atendimento, que é para fazer a ficha. A gente vê muitas pessoas aqui, do lado de fora e aqui dentro, lotado. Muita gente com os mesmos sintomas, tosse, dor no corpo e sem saber se é Covid, H1N1, H3N2. Enfim, um verdadeiro surto viral que está acontecendo em toda Goiânia, região metropolitana. E vamos conversar com algumas pessoas aqui até para poder saber que horas eles chegaram aqui. Você está aqui desde que horas? Desde as 7 horas da manhã eu estou aqui, esperando ser atendida. Já passei por essa fila e agora não chamou o meu nome. Tem 3 horas que você está aqui? 3 horas que eu estou aqui sem ser atendida. Quais são os seus sintomas? Dor de cabeça, dor no corpo, febre, nariz escorrendo. Nossa, a cabeça está insuportável. Ontem eu estava com 42 de febre e nada.